Hoje eu ouvi uma notícia que passou meio batida na grande mídia. É que, segundo esse site aqui, Brasil247, reproduzindo material da CNN Brasil, diz que general Braga Neto derrota Guedes e vai retomar investimentos públicos para enfrentar depressão econômica. Aí eu me perguntei, será esta uma guinada para salvar o mandato do Bolsonaro? Mas isso vai implicar que o Bolsonaro traia o Trump e os Estados Unidos. Será que ele vai fazer isso? Ora, para fazer isso, ele terá que se aliar a Cristina Kirchner, ao Maduro e ao Putin lá na Rússia. Parece algo delirante, mas como dizia o velho Shakespeare, há algo de industrial nesta loucura. Examinemos bem esta notícia aqui. General Braga Neto vai coordenar o Plano Marshall brasileiro. Olha aí, já estão dando uma auréola de heroísmo, falando do Plano Marshall, que foi aquele que os Estados Unidos aplicaram na Europa para salvar a Europa, dos destroços da Segunda Guerra Mundial, de reconstrução da economia. Ele venceu, o general, venceu o embate com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e contou com o apoio dos ministros do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, que era o homem do Paulo Guedes, e da infraestrutura Tarcísio de Freitas. Vejamos os detalhes dessa notícia na fonte original, que é a jornalista, aliás, duas jornalistas, Raquel Landim, tradicional ex-repórter da Folha e analista econômica, e Thais Herédia. Diz o seguinte, Casa Civil comandará Plano Marshall, apesar de resistência da equipe econômica, no caso, o Paulo Guedes. Nesta segunda-feira, a Casa Civil publicou uma resolução instituindo um grupo de trabalho para coordenar ações estruturantes e estratégicas para a recuperação do crescimento e desenvolvimento do país. O grupo conta com 19 membros das mais diferentes áreas do governo e tem prazo de 90 dias para elaborar as propostas, ou seja, até meados de julho. Também serão ouvidas sugestões dos empresários. Na quinta-feira, Braga Neto participa de uma videoconferência com mais de 40 presidentes de grandes empresas para ouvir os diferentes setores e coletar as sugestões. Bom, tudo aí indica que há realmente um plano ou uma estratégia para abandonar de leve aquele plano do Paulo Guedes, que felizmente nos salvou esta pandemia da coronavírus, de instituir aquele neoliberalismo selvagem, predatório. E ele está sendo comandado por esse general chamado Braga Neto. É o mesmo general que tinha sido comandante daquela intervenção militar, a última intervenção militar no Rio de Janeiro. A intervenção quase que não deu em nada, porque até que aumentou o número de mortes. Mas é que o problema não foi propriamente do general. Foi daqueles que solicitaram a intervenção no Rio de Janeiro, e que são sempre aqueles que vêm desde o Brizola, querendo tratar aquela questão social como caso de polícia. De qualquer maneira, esse general Braga Neto é um daqueles generais caladões. Ele não fala, as entrevistas que dá são só de amenidades, mas que esconde o seu pensamento e também esconde a sua ação. Mas o que seria, então, esse plano? Bom, aparentemente, isto não tem muito sentido a julgar pela posição que o governo adotou hoje diante da última decisão das Nações Unidas, que ressalta o atrelamento do Bolsonaro ao Trump. Folha de São Paulo diz que Brasil segue Estados Unidos e deixa de apoiar a medida da ONU de cooperação contra o coronavírus. Resolução defende acesso global a medicamentos e equipamentos e reafirma papel da OMS durante a crise. Mas isso também pode ser uma cortina de fumaça para não chamar a atenção dessa nova, digamos, leve guinada do Bolsonaro para o nacionalismo. Na verdade, as notícias são muito manipuladas pelo poder econômico que controla a mídia hegemônica, a Globo principalmente. Mas não é só a Globo, é tudo, a Folha, o Estatão, a mesma CNN que dá essa notícia, o SBT a recorte. É bom que fiquemos atentos. Essa situação aqui do Maduro, para o cidadão comum, cidadão médio que só vê a Globo ou só vê a mídia tradicional, o Maduro está no chão, está no chão há muito tempo, e agora que o petróleo caiu menos zero, o que se dizer da Venezuela? A Venezuela estaria no chão, ainda mais estaria abaixo do chão. Mas não é bem assim como a gente vai ver aqui nessa última fala do Maduro. Na verdade, esse preço do petróleo vai arrasar com a economia dos Estados Unidos que está aí no epicentro dessa pandemia do coronavírus, chegando a quase 50 mil mortos, imaginem. Bom, o que acontece é que o Maduro recebeu um telefonema ontem do presidente Vladimir Putin, da Rússia. Vejamos o que diz o Maduro. em todo nível, vocês veem o que aconteceu com os preços do petróleo, estão pendentes todos, verão? Eu ayer hablé com o presidente Vladimir Putin, vários temas, o presidente Putin me ratificou todo o seu apoio ao governo constitucional que preside, a democracia venezolana, a paz de Venezuela, revisamos e ratificamos todos os planes de cooperación integral em todos os frentes de trabalho, falamos sobre este tema do petróleo, estamos esperando que o primeiro de maio entre em vigencia o acordo OPEC Plus mais G20, tenho uma conversación com o secretário-general barquindo hoje na noite, que é a manhã onde ele vive, hoje houve uma videoconferência dos ministros de energia dos países OPEC para fazer seguimento, bom, mas o petróleo se viu, o petróleo dos Estados Unidos, por primeira vez na história de 150 anos, teve valor negativo, isso é incrível, ou seja, os Estados Unidos têm que pagarle a pessoa que vai levar o petróleo. O petróleo venezolano chegou a 10 dólares, mas estamos preparados, nos hemos entrenado, e a Venezuela não a detiene nem petróleo a 10, nem a menos 10. A Venezuela vai seguir com resistência, com consciência, com aguante, com força, o seu caminho. Pois é, com o Maduro, o Madurão, estão aqui resistindo, que o Bolsonaro e também o Exército Brasileiro vão ter que se entender com o Maduro e com a Cristina Kirchner, que são hoje os dois grandes líderes, despontam na nova América Latina, ressurgida das cinzas, agora impulsionada pelo coronavírus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL